O AM celebra o centenário de Eduardo Mangiane. Seu AM aumenta a largura da banda de internet. Ainda neste jornal, teremos um momento musical na voz de Rajali, da Escola de Comunicação e Artes. Está no ar mais uma edição do Jornal da Comunidade. O AM celebra o centenário de Eduardo Mangiane. No ano em que Eduardo Mangiane completaria 100 anos, a UAM promove várias atividades em homenagem ao seu patrono. Na manhã do dia 18 de junho, realizou-se a cerimônia solene que contou com a realização de uma mesa redonda subordinada ao tema Educação na perspectiva de Eduardo Mangiane, para além da apresentação do documentário Eduardo Mangiane, Um Olhar à Educação. O mês de junho do presente ano constituirá eternamente um marco indelével para a história do nosso país, não apenas pela celebração dos 45 anos de nossa independência, mas também por marcar os 100 anos do nascimento de Eduardo Mangiane, arquiteto da Unidade Nacional e patrono da Universidade Eduardo Mangiane. Este momento que aqui testemunhamos é o ponto mais alto de um conjunto de eventos que tiveram início no ano de 2019, quando celebramos os 50 anos do assassinato do presidente Eduardo Mangiane. Nessa altura, a Unidade de Eduardo Mangiane teve a honra e o privilégio de atribuir o merecido título de professor honoris causa a Eduardo Mangiane, em reconhecimento do seu papel para o enriquecimento do conhecimento e formação do homem novo através da educação e como forma de mortalizar a sua vasta e rica obra. Na ocasião, foi lançada a exposição digital Eduardo Mangiane, eu ainda tenho muita vontade de estudar, e foi lançada a segunda edição do livro a Frelimo e a formação do homem novo de 1964 a 1974 e de 1975 a 1982. Ainda no âmbito das comemorações do centenário de Eduardo Mangiane, a UEM conversou com o amigo de Eduardo Mangiane, José Matumani, e com o antigo presidente da República, João Kishisani, que relataram as experiências e ensinamentos colhidos com Mangiane no período de luta de libertação nacional. COM aumenta a largura da banda de internet O Centro de Informática da UEM ampliou a largura da banda de internet no campus principal, o que representa um aumento significativo na melhoria da fluidez do processo de ensino e aprendizagem, facilitando a investigação com recurso a ferramentas tecnológicas. O que significa que as pessoas poderão ter acesso à internet com melhor qualidade e poderemos expandir, estamos a fazer, o problema não é só fazer o incremento da largura da banda, mas também substituir os equipamentos que existem nas unidades para poderem permitir o benefício, o maior benefício dessa banda, porque se nós temos equipamentos que não têm capacidade para receber essa quantidade da banda, quer dizer que as pessoas não vão poder aproveitar. O incremento resulta dos esforços da UEM e parceiros, visando melhorar paulatinamente a prestação de serviços para a garantia do acesso à internet nas faculdades, escolas e centros de pesquisa. FAEF apoia comunidades rurais na prevenção à Covid-19. No âmbito das atividades de extensão universitária, a Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal da UEM realizou a entrega de material de proteção contra a Covid-19 às comunidades dos distritos de Mabalane e Mapai, em Gaza. Trata-se de kits de costura, pulverizadores para agricultura, termômetros, desinfetantes, sabão, máscaras, entre outros produtos. Nós queremos acoplar a pesquisa que nós estamos a fazer com as comunidades com a passagem de mensagens para mudança de comportamento, atitudes e práticas ao nível das zonas rurais. Então, o que nós fizemos é oferecer um kit às pessoas ao nível das zonas rurais, sobretudo daqueles que receberam os telefones para responder às nossas perguntas sobre mudanças que estão a acontecer. Portanto, o kit que eles têm, tem o telefone, que é para receber as chamadas, arranjamos painéis solares que à venda aqui, acopladas a um sistema de rádio, e esses rádios têm entrada USB. O que nós vamos fazer é produzir mensagens que são, de alguma forma, já que passam, recomendadas pelo governo, para serem disseminadas, e nós vamos colocar nesse USB as mensagens que vão passar, que as comunidades poderão ouvir, e vamos fazer uma coisa mais interessante, é intercalar as mensagens com músicas que a própria comunidade gosta de escutar. Assim, incentiva eles a escutarem mais a rádio. A atividade é coordenada pelo diretor da faculdade, professor doutor Luís Arthur, e pela professora doutora Natasha Ribeiro, e tem a colaboração da Universidade de Hedimba, do Reino Unido. Além desta oferta, a FAEF vai criar nos dois distritos painéis de pesquisa para acompanhar impactos da pandemia e respostas nas comunidades rurais. Fique agora com o nosso momento musical, na voz de Raj Ali, estudante da Escola de Comunicação e Artes. Música 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 O Jornal da Comunidade fica por aqui. Para sugerir temas e interagir com a equipa de jornal, escreva para nós através do nosso e-mail jctvuem.com ou através do WhatsApp 855510300. Música